Gente, eu quero aproveitar o ensejo para parabenizar o casal Zizica e Leonardo, que eles são de uma família tradicional da Zona da Mata de Minas Gerais e estão comemorando bodas de diamante. Quer dizer, eles estão se aguentando, gente, há 60 anos. Aliás, assim, eu já tenho que ir porque eu já estou atrasada. O helicóptero está me esperando no teto da rádio e nós já estamos indo. Você não tem vale de transporte para eu ir para a rodoviária? Oi, gente, o voado que surgiu na cidade que eu teria tropeçado em uma caça de banana é pura especulação. Eu não tropecei, não, gente. Eu estou ótima. Estou até frequentando a academia, fazendo cupter abdominais localizadas. Tudo como manda um figurino. Oi, gente, querida. Aqui, a de sempre Popzu da rádio Poplar. Seu despertar, Natutino. O nosso programa não é remédio homeopático, mas comparece de três em três horas ao dia. Falando em remédio, o remédio para o alívio do ventre, ufa! É mesmo de efeito imediato e duradouro. Cuidado para ele não levar a sua alma junto pelo vaso sanitário. Falando em alma, vamos falar das coisas extraterrestres. A NASA acabou de confirmar para a nossa produção a fuga de um ET para São Paulo. O que é isso? O que é isso, Filó? Está louca? A filó está estabanada hoje, não? Eu vou dedo, a filó. Desculpa. Aparentemente, ele é de comportamento dócil, mas confinado pode se tornar um elemento extremamente perigoso. O que é isso? As autoridades já estão tomando providências. O ET chegou numa estranha nave totalmente caseira. Olha aqui, como vocês estão vendo, é uma nave estilo colonial. Olha, estão vendo? Coloquei bem perto do microfone, para que todo mundo sinta, sabe? O perigo que nós estamos correndo aqui em São Paulo. Cuidado! O ET pode estar com você, dentro da sua casa. Ai, que bobiça, ai! Zuluri falando bobiça, né? É tão perdão de bol.